Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do nosso canal NerdX, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora! Nova Trop, Peu Brindar, Nova Trop, Ace, Sabre, Luffy, mano, One Piece, Fit, Crono e FileZen, mano, qual a chance de eu chorar? É quase 100% nesse som, 4 minutos e 54, bora pro sol! Mas antes galera, sorteio de mangás aqui na live especial 22K dia 12 de agosto, 8 horas mais ou menos vai começar a live da noite, só que o sorteio vai ser entre as 9h30 e 10h da noite, vou estar realizando o sorteio aí, quase no final da live. Galera, pra participar é só você entrar no link abaixo, comentar no vídeo, mano, tá no canal, sorteio de mangá, tá escrito na thumb, bem grande, sorteio de mangá, participe aqui, tá ligado? Então é só você comentar lá, teu arroba do Instagram, e eu quero, basta comentar isso e você vai estar participando, você vai estar participando, o primeiro sorteio, vão ser dois sorteios na live, o primeiro vai ser só pra inscritos, ou seja, qualquer um participa, sendo inscrito e tá nos seguindo aí, e o segundo sorteio vai ser pra membros, ou seja, você sendo membro, você vai estar participando dos dois sorteios, tanto de inscritos como de membros, e você sendo inscrito só do primeiro, então sendo membro, você vai estar participando duas vezes, ou seja, tem o dobro de chance de ganhar, então bora lá, se torne membro aí, apoia o canal financeiramente, vai ter muita coisa, exclusivo pra vocês aí, então bora lá pro som, parabéns! Então galera, só bora lá, ajustar aqui a iluminação, bora lá, 4 minutos de 54, 1, 2, 3 e play. Leve-se, torne membro, se inscreve no canal, manda um valeu demais aí, deixa o like, fumações de 3, cara. Ah, mano, você se... Ah, já rejeitou, tá maluco. Boa, mano. Boa, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Queimarei por quem fez por mim Pois irmão, só assim Nossa brasa está longe do fim O mar acendeu uma chama Que sempre irá queimar Porque clama E mares nunca poderão apagar Enquanto a liberdade igual fogo queimar Memórias que viveram com o rei do mar E eu jurei pelo brindar A justiça mudou o meu ser O meu mundo mudou com o saque Pois não existe dinheiro ou família Que me dariam o que eu pude ter vocês E se pudesse largaria outra vez Só pra vivermos nós três Cuidado ainda Seu peito me pede Ou que a terra não me cede O mar vai proporcionar Então eu irei navegar Na bandeira caveira No coração os irmãos Mas se não lembro de nada Então tudo foi em vão E é que irmão que eu sou Se não fui te salvar Sua memória viverá em mim Enquanto a chama queimar Para acendeu uma chama Que sempre irá queimar Por quem clama E mares nunca poderão apagar Enquanto a liberdade igual fogo queimar Memórias que viveram com o rei do mar Eu jurei pelo brindar As cicatrizes lembram de tudo que eu passei Para me tornar um rei Como eu jurei pra você E o brinde eternizou O que eu trago no coração Todos os nossos momentos Se não irão voltar Pra quando te te aquis Mesmo que o fogo se apague E o móvel naufrague E o chapéu se pegue Em meio a vastidão Nunca morrerá à vontade Pois ouro não vale Ou sacrifícios feitos por um irmão Libertarei o mundo E eu serei o rei Pois naquele dia eu te jurei O mar aceitou uma chama Que sempre irá queimar Por quem clama E mares nunca poderão apagar Enquanto a liberdade em queimar Eu juro que seria o rei do mar E eu serei o rei do mar E se a brasa não apagar Vocês ainda estarão aqui Eu farei por ti O fogo irá queimar Irá queimar Porra, mano Mano Cara, quando toca no assunto do sábado Do Ace e do Lufo, mano Isso me quebra, mano Eu já falei aqui no canal Um par de vezes, galera E tipo, cara Eu nunca fui ter muitos amigos Eu nunca fui uma pessoa muito sociável Tá ligado E tipo, pouco antes de conhecer meu irmão Eu tinha um Mano, era um amigo de escola Que, mano Eu tinha pouco, tá ligado Mas eu considerava como irmão Tá ligado Do mesmo jeito que o Luf e o Ace Tá ligado Essa proximidade Cara, pra mim Eu considerava como se fosse irmão Tá ligado, mano O cara Era uma gente boa, mano Eu conversava com todo mundo da sala Tá ligado O cara Eu, por mais esquisito que eu fosse Na época Por mais, tipo assim Antissocial Por mais que eu não conseguisse Me entormar com a galera O cara tava aí E conversava comigo, tá ligado Criamos uma amizade foda Tá ligado E tipo Mano E daí Tá ligado Mano, era um dos caras Mais gente boa da minha sala Mano E Daí distanciamos Fomos pra faculdade Cada um pro seu canto Ele foi pra outra cidade Pra outra região E, mano E quando eu tive a notícia Que ele partiu, tá ligado De um jeito tão Meio trágico Daí, mano Cara, eu não acreditei Tá ligado Eu mandava mensagem A gente conversava Pelo Mensage Pelo Whats E de repente Ele parou de Responder as mensagens Parou tudo E daí Quando eu vi no jornal Tá ligado Apareceu até na televisão A morte dele, mano Cara, eu não acreditei, mano Tipo assim Literalmente eu perdi um irmão Naquele dia, mano E tipo Cara, o cara Mano, todo mundo Praticamente da escola Foi no teu, tá ligado Porque, mano O cara Era uma das pessoas Mano Era alguém que conectava Todo mundo ali na sala Tá ligado É difícil de escrever É um cara que Unia todo mundo da sala É um cara Por mais que tinha as pessoas Que eu não gostava na sala Todo mundo Por mais que tinha gente Que eu não gostava na sala Tinha gente que plicava Comigo e tudo mais O cara era o ponto central ali Que ele era gente boa Com todo mundo O cara Sabe, o cara era a luz Simplesmente a definição O cara era a luz Onde ele passava Sempre bem humorado Divertindo Palhação Fazendo se divertir Tontão Do jeito dele Tá ligado Mano É uma pessoa muito Tá ligado Uma vibe muito É difícil de explicar Mano E foi bem E daí Mano Perdi ele Mano Uma grande amizade Tá ligado E coincidentemente Foi praticamente nesse mesmo ano Que eu acabei Reencontrando E conheci o meu irmão Que eu me aproximei Do meu irmão Que ele Tava morando com a minha mãe Que minha mãe me abandonou Tudo Eu consegui me aproximar Do meu irmão Foi basicamente nesse ano Tipo Como se nesse ano Tivesse perdido um irmão Mas ganhei outro Eu não sei Eu não sei se vocês conseguem entender Sei lá mano A vida é um bagulho louco Mano E E mano Quando eu vejo essa história Mano Mano Tem tanta gente Arrependimento Tem tanta Conversa Que eu queria ter com ele Mano Tem tanto papo Tá ligado Mano Mano Era uma amizade Que eu Que eu jurava Que ia ser pra vida toda Tá ligado E ele foi o primeiro Da nossa turma O que eu menos imaginaria Que partiria cedo Tá ligado Porque o cara Nunca se metia em crente Era um cara Mano Muito na boa De boa Tá ligado O cara não era treteiro O cara Não se metia em confusão nenhuma O cara Mano Era uma pessoa incrível Tá ligado E Foi o primeiro a partir Da nossa turma De escola Terceiro colegial E E mano Faz uma foda tremendo Até hoje Eu lembro dele Mano E é isso Mano E essa música Sempre que toca Nesse assunto delicado Do Ace E do Lu E mano Me pega de um jeito Muito íntimo Tá ligado É muito foda É isso E é isso Pra gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Tamo junto Mano E falou Tchau 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 Tchau